Música Oi, 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 meus amores! E aí, gente! Tudo bom? Espero que esteja todo mundo super bem aí em casa. E hoje eu vim mostrar alguns produtinhos de cabelo que sempre me salvam. Sempre quando o cabelo tá precisando de uma hidratação, tipo, daquelas bombásticas, mas a gente não tem muito tempo de cuidar dele. Ou quando ele tá super quebradiço, ou super ressecado, enfim, gente. Vou mostrar vários produtos que eu amo, super fáceis de encontrar. Então é isso, sobra comigo! Um dos produtos que eu mais gosto de passar no cabelo, gente, é essa queratina da Keramax. Essa queratina é sensacional, gente. Ela é pra reconstrução capilar, tá? Então eu passo ela quando o meu cabelo tá muito detonando, assim, gigante, tipo uma pomada mesmo, tá? Não é oleosa, nem um pouquinho oleosa, só não pode passar na raiz, tá, gente? Não pode abusar também, né? Ficar lá esfregando na raiz. E eu geralmente só uso essas queratinas do comprimento do cabelo para as pontas, tá? É muito boa. Vocês encontram rapidinho em qualquer loja de cosméticos, tá? E tá em torno de uns 10 a 20 reais. Não passa disso. Um dos produtos que é sensação aqui no YouTube e nos blogs é esse anabolizante da Forever Least. Ele é pra hidratação, tá, gente? Então é super bom passar no cabelo quando tá ressecado ou quando você quer um brilho extra no cabelo. Ele age super rápido também, de 5 a 10 minutos. Ele é um pouquinho caro, tá, gente? Confesso. Esse aqui é o de 250 gramas, eu acho que tem um menor ainda, mas compensa comprar porque é um produto que não acaba rápido. Eu tenho ele já faz um ano, gente. E eu e a minha mãe que usamos e ele ainda tá, tipo, nem na metade. Ele é bem grosso, tá? Ele é consistente. Eu não lembro se ele deixa o cabelo meio oleoso, tá? Mas eu sempre passo na raiz do cabelo também esses produtos de hidratação porque eu gosto de hidratar tudo, né? Um dos meus produtos favoritos é essa máscara da E. Ele é livre de sal, só que, gente, assim, essa máscara faz milagres no cabelo. Vocês não têm ideia. Deixa o cabelo aquele liso, escorrido, com um brilho maravilhoso. Ele já faz um ano, tá? E ele ainda tá quase na metade, né? Quase acabando, assim. Mas ele também é um produto bem grosso que dura bastante. Outra máscara de hidratação que eu amo, gente, é aquela máscara de mandioca que todo mundo fala nos blogs e aqui no YouTube. Essa máscara de hidratação, ela, além de hidratar super o cabelo, gente, deixa com um brilho fenomenal. E eu não lembro quanto eu paguei, tá? Mas essa aqui é de 240 gramas. Eu acho que tem pote maiores, tá bom? Mas pra experimentar é sempre bom comprar os menores, né? Essa aqui também eu comprei pra experimentar. Amei, gente! E pra finalizar o vídeo, eu vou mostrar um shampoo pra vocês que tem me salvado quando eu lavo o cabelo em casa. Que é essa aqui da Trust, tá? Que é uma linha de hidratação, mega hidratação, gente. Sério. Essa linha deixa o cabelo super, super, super liso. Vocês não têm ideia, gente. Deixa o cabelo aquele liso, assim, escorridado, sabe? Sensacional. O cheiro desse shampoo é incrível, gente. Nenhum produto no mundo bate isso aqui. Eu acho incrível esse shampoo. Ele tem super me ajudado a cuidar do cabelo em casa. Ele ajuda na hidratação, no brilho, na reconstrução do cabelo. Então, assim, ele é incrível. Sensacional. Super recomendo. Então foi isso, meus amores. Espero muitão que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seus comentários aqui embaixo pra eu saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Então é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.